Dor, dentro da morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim, dentro do esco. Dor, dentro da morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim, dentro do esco. Dor, dentro da morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim, dentro do esco. Dor, dentro da morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim, dentro do esco. Dor, dentro da morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim, dentro do esco. Tenta a morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim Tenta a morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim Tenta a morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim Tenta a morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim Tenta a morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim Tenta a morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim Tenta a morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim Tenta a morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim Tenta a morte da luz, as palavras do mar, gira em torno de mim